Fala galerinha do Explica Aê, sejam bem-vindos a mais um EXP Resolve de Geografia. Professor Tito chegando na área para resolver aqui essa questão do Enem de 2019 em sua segunda aplicação. Vamos nessa? Olha só. As águas das precipitações atmosféricas sobre os continentes nas regiões não geladas podem tomar três caminhos. Evaporação imediata, infiltração ou escoamento. A relação entre essas três possibilidades, assim como das suas respectivas intensidades, quando ocorrem em conjunto, o que é mais frequente, depende de vários fatores, tais como clima, morfologia do terreno, cobertura vegetal e constituição litológica. A preservação da cobertura vegetal interfere no processo mencionado, contribuindo para... Galera, a gente vai estar observando aqui então uma questão que se refere à precipitação. Olha só. E essa questão, ela vem dizendo que depois da chuva, o que é precipitação? É chuva, né galera? Então, depois da chuva, ó, aqui uma nuvenzinha, outra nuvenzinha. Depois dessa chuva, a água, ela pode ter aqui alguns caminhos, ó. A evaporação, olha lá no texto, imediata, a infiltração ou escoamento, tá? Então, quando chega aqui na superfície, a água, ela pode realizar esses caminhos. Ela pode aqui se infiltrar, ela vai penetrando no solo, a gente chama esse movimento de percolação. Ela se infiltrou e ela vai abastecendo aqui, né, regiões de aquíferos, né? São reservas de água, são águas subterrâneas. Esse é o primeiro passo, né? Ela pode se infiltrar ali. Ela também pode escoar, né? Olha aqui, escoamento. Escoamento é a água escoar, né? Caminhar, entre aspas, pela superfície. Ou ela pode evaporar, tá bom? Ela pode ali voltar para a atmosfera no estado gasoso, né? Temperatura elevada faz com que a água evapore e comece novamente esse processo. Beleza. A preservação da cobertura vegetal interfere no processo mencionado, contribuindo para o quê? Se eu preservar a vegetação, a cobertura vegetal, colocar aqui a vegetação, coloquei a vegetação, vai contribuir para o quê? Para a decomposição do relevo? Não, gente. Se eu preservar a vegetação, muito pelo contrário, né? Essa superfície aqui, ela vai se manter mais estável, tá bom? Então, se eu mantiver as árvores, as gramíneas, os arbustos, o relevo vai começar a se decompor, é? Não. É incorreto a alternativa A. B. Redução da evapotranspiração. Também não. Se eu mantiver, ou seja, se eu preservar a cobertura vegetal, preservar, eu vou ter um aumento da evapotranspiração. Essa vegetação, ela vai emitir umidade ali para a atmosfera, tá bom? Então, a vegetação, ela vai emitindo umidade para a atmosfera, tá? Lembrem, se eu mantiver a vegetação, eu vou aumentar aqui também a evapotranspiração, tá bom? Então, eu não vou ter a redução dela, como a alternativa B afirma. Alternativa C. Contenção do processo de erosão. Aqui a gente tem a nossa alternativa correta. Por que, professor? Vamos lá. Por que a contenção do processo erosivo, do processo de erosão? Porque, nesse caso, a vegetação que está aqui de verde, ela vai proporcionar uma contenção desse processo de erosão. Ela vai tornar o solo mais resistente. Na verdade, não é mais resistente. A raiz dessa vegetação, as raízes, elas vão segurando o solo. Quando a água da chuva atingir essa superfície, o solo, galera, ele não vai estar exposto. Porque a vegetação vai estar protegendo o solo. É como se fosse uma espécie de escudo. Agora, se a gente não tem a preservação da cobertura vegetal, se a vegetação não está preservada, o solo não tem nenhuma vegetação. E quando o solo não tem nenhuma vegetação, ele vai passar pelo processo de desgaste, que é o processo de erosão. Tá bom? Então, se eu preservar a cobertura vegetal, eu vou ter o quê? Uma contenção do processo de erosão. Eu vou ter uma diminuição desse processo. Agora, se eu não preservar a vegetação, a gente vai ter um aumento da erosão superficial aqui. Então, a água da chuva, quando ela atingir o solo, que não tem grama, que não tem árvore, ela vai elevando aquele solo pouco a pouco. Isso se chama erosão. Então, a gente vai ter uma segurada, uma calma aqui nesse processo de erosão, uma contenção desse processo de erosão. Beleza? Vamos lá. Por que não a D? Desaceleração do intemperismo químico. A vegetação, ela não vai estar influenciando na desaceleração do intemperismo químico. O intemperismo químico é o processo de desgaste das rochas. Tá bom? A gente não está se referindo a isso aqui no texto. Tá? Alternativa E. Deposição de sedimentos no solo, né? O depósito de sedimentos ou deposição, ele não vai depender aqui dessa vegetação. Tá bom? Então, a preservação dessa vegetação, a gente não vai estar observando uma contribuição para o depósito de sedimentos. Então, se eu mantenho a vegetação, eu não vou ter um aumento do depósito de sedimentos aqui nessa região. Tá? Beleza? Certo, espero que vocês aí de casa, né, tenham compreendido, tenham tirado as suas dúvidas. Continue aqui conosco no ExplicaE e até o nosso próximo encontro aqui no EXP Resolve.